Olá, tudo bem? Vou te fazer algumas perguntas. Você gostaria de gerar milhares de views nos seus vídeos em poucos dias? Você gostaria de posicionar os seus vídeos nas primeiras posições dos resultados de buscas? Sabia que com isso você poderá gerar uma renda com AdSense no YouTube? E ainda realizar vendas de produtos para esta avalanche de espectadores? Com o método YouTube AdSense, você irá aprender técnicas avançadas e atuais de SEO direcionadas para YouTube. Para quem não sabe, SEO é um conjunto de técnicas que possibilita o melhor posicionamento do seu site ou vídeo nos resultados de sistemas de busca. O que irá gerar um grande aumento de acessos em site ou vídeo de forma gratuita. Se você possui um canal e não vem obtendo resultados, você com certeza não está aplicando o SEO. Ou se está, não está aplicando corretamente. E se você ainda não possui um canal, irei te ensinar passo a passo para que você possa aplicar o método YouTube AdSense. Mas quem sou eu para estar te falando tudo isso? Eu sou Pablo Azevedo, jornalista há 7 anos, desenvolvedor web há uns 18 anos, webmaster de alguns sites institucionais e outros meus próprios. E empreendedor digital. Eu possuo alguns projetos aí rodando online. Bom, durante toda esta minha jornada e toda esta minha experiência que tenho no meio online, eu tenho tentado de várias formas conseguir aquela renda online que todos sonhamos. Tenho obtido alguns ganhos com meus projetos e meus blogs. Mas nada me impressionou tanto quanto com o método YouTube AdSense que eu desenvolvi. O método surgiu a partir de várias pesquisas que tenho realizado no YouTube e em canais que tenho obtido um grande resultado em views. Então eu fui buscar no YouTube por que estes canais tem atraído tanta audiência. Com isto eu uni todos os descobrimentos, todas as técnicas que descobri e apliquei em meus canais. Neste vídeo, irei demonstrar a você os resultados que tenho obtido em um dos meus canais. Bom, estamos aqui no painel de controle do meu canal no YouTube, de um dos meus canais. E neste canal, este canal foi criado há dois meses, certo? Foi dia 18 a criação dele. Nele eu realizei algumas técnicas de SEO que eu tenho testado e tem dado muito certo. Tenho observado alguns canais aí também com muitos acessos. E tenho testado algumas técnicas que realmente funcionaram muito bem neste canal aqui, certo? Nos outros também eu estou implementando, mas de pouco a pouco, que é muita coisa. Eu tenho cerca de 20 canais. Então é uma coisa meu que leva um tempo para implementar em todos. Mas, como vocês podem ver aqui, o Analytics aqui do YouTube está mostrando os últimos 28 dias. Este canal, nesses últimos 28 dias, me rendeu 724 dólares. Que é cerca de 1.600 reais. Algo assim, não sei bem como está a cotação do dólar hoje. Mas é cerca disso, certo? A origem do tráfego... Bom, antes de eu mostrar a origem do tráfego, eu vou mostrar a vocês aqui... Todo o período, certo? Desses dois meses... Vou mostrar aqui... O resultado... De ganhos com o AdSense, deu 1119 dólares até agora, certo? Ele está me rendendo cerca de 15, 18 dólares por dia, ultimamente, né? Vocês podem ver o tráfego cair um pouco, sobe, cai um pouco. Essa questão aqui de sobe e desce, ela alcançou o ápice aqui, né? E, então, caiu, foi caindo. Essa questão aqui é o valor dos anúncios que são apresentados lá, certo? Como podem ver, o tráfego aumentou e o valor dos anúncios exibidos caiu, né? O quanto eu ganho por anúncio, clicado, caiu. Bom, não entendo muito bem por que isso aconteceu, mas, normalmente, é assim. Ele ganha um pico muito alto e depois cai um pouco, depois sobe novamente, depois cai novamente. É alguma coisa lá do AdSense, né? Do YouTube, eu não sei bem. Mas, funciona assim. De qualquer forma, o menor ganho que dá por dia é cerca de 8 a 10 dólares e o máximo que deu foi 25 dólares. Ok? Esse é um dos canais. A intenção, para tirar uma renda interessante, seria ter, no mínimo ou no máximo, depende das suas necessidades aí e do seu tempo, uns três canais, mais ou menos, gerando esse valor para dar uma garantida no fim do mês, né? Para fazer a feira, né? É, pagar aquelas suas contas e tal. Não é uma coisa para você ficar milionário e tudo, mas ajuda muito no orçamento final do mês, certo? Geralmente, o pagamento do AdSense sai por volta do dia 20, 22, certo? É, você tem que fazer um procedimento aí, para poder receber esse dinheiro em sua conta. A conta e o nome do titular do AdSense tem que ser a mesma pessoa, o mesmo nome, certo? Pode ter ali uma abreviação, mas o mesmo nome, certo? Vamos aqui olhar a fonte de tráfego, mostrar a vocês a fonte do tráfego e a eficácia dessas técnicas de SEO do YouTube que eu venho utilizando, certo? Bom, aqui vocês podem ver que a principal fonte de tráfego é a pesquisa do YouTube, certo? Que vai indicar o que é isso. Aqui foi porque eu consegui me colocar bem nas pesquisas. Fiquei entre os principais, né? Quando se realiza a busca. Então, o público acessou o canal, os vídeos, certo? A segunda é, vídeos sugeridos no YouTube. Isso aqui é muito interessante, certo? Em outros canais meus, né? Os outros canais, alguns, essa posição é invertida. Por quê? Porque em alguns canais eu interagi mais no YouTube. Eu me inscrevi em mais canais, eu comentei mais vídeos, eu sugeri vídeos nos comentários. E isso fez com que essa fonte de tráfego de vídeos sugeridos viesse para o topo, certo? Que é o que nós, ainda muitas pessoas não encaram assim o YouTube como uma rede social. Mas é uma rede social voltada a vídeos. É uma rede social voltada a vídeos. E se você não interage na rede social, você fica esquecido, escanteado. E quanto mais você interage, mais você vai surgir como vídeos sugeridos ali no final do vídeo. Você vai aparecer na lateral dos vídeos, né? Existem algumas técnicas que jogam você ali na lateral do vídeo, nos vídeos sugeridos da lateral. Mas só pelo fato de você interagir, nem precisa muito utilizar essas técnicas. Você automaticamente já é lançado ali do lado dos vídeos que tem referência, algum tipo de referência ao seu vídeo. Então, se o seu vídeo é de, sei lá, exercício abdominal, e você e o usuário está vendo um outro vídeo sobre exercício abdominal, Provavelmente, se você tiver muita interação no YouTube, se você for engajado, se for inscrito em muitos canais, se for comentar e tudo mais, O seu vídeo provavelmente vai aparecer ali na lateral do vídeo que o usuário está assistindo. E pode ser que ele clique nos seus vídeos, certo? É, deixa eu voltar aqui, é, pronto, deixa eu, aqui, vamos clicar aqui, é, pesquisa do YouTube. Bom, é, esse, esse aqui teve, esse canal, mil, é, 106 mil visualizações, minutos assistido estimado. Um milhão e seiscentos mil setecentos e dois minutos, certo? É uma vida de, é uma vida assistindo, ok? Então, aqui, nós temos aqui algumas fontes de pesquisa, né, o meu canal é voltado para exercício. Então, tem aqui, alguns termos que foram buscados, diferente do, do analítico, que agora oculta, Quando a pessoa está logada no, no, no Google, né, agora ele não, não apresenta o termo que a pessoa buscou. Já no YouTube, se a pesquisa for realizada no YouTube, ele vai apresentar aqui os termos, certo? É, eu vou, eu estou, estou ocultando aqui porque, questão de segurança do canal, certo? Mas, aí, no canal de vocês, vocês vão poder visualizar toda, toda essa fonte de, de tráfego, bem detalhado, certo? Vamos voltar aqui. Voltando. Eu vou colocar aqui, aqui eu coloquei todo o período. Vocês podem ver que o canal foi criado, é, dia dezoito, dezenove, 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 certo? Do mês cinco. Hoje é dia nove do sete, certo? Bom, vocês podem ver o boom que deu, né, de visualizações, é um, um, um crescente, que, sinceramente, no Google, se você fizer um SEO, no Google, pra você alavancar o seu, o seu blog, o seu site, Você não vai ter uma escalabilidade tão rápida como aqui no, no YouTube. Por isso, muita gente utiliza, essas técnicas de SEO, pra alavancar o seu site. Como? Coloca vídeos, é, de assuntos relacionados ao site, e no, no, no vídeo, coloca o link pro site. Então, é, o site vai subir, certo, rapidamente, né, nas pesquisas, e vai lançar o tráfego todo pro, o, perdão, o, o blog, o, ai, o vídeo vai subir rapidamente nas pesquisas, e vai lançar todo o tráfego pro seu blog, seu site. Então, você, considera aí a importância de, 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 de uma boa técnica de SEO em seus canais, em seus vídeos, certo? Bom, de volta aqui a visão geral, é, nós temos aqui, questão dos comentários, ó, o engajamento. Comentários, aqui nos comentários, você, é, interaja com seu visitante, comentou, responda, é, dê sugestão de outros vídeos. Se ele quer, uma, alguma coisa, é, é, relacionada ao seu vídeo, você, corre, busca o vídeo, é, se for possível, hospede no seu canal, né, faça o pelo do seu canal, e, sugira a ele nos comentários do seu vídeo, ó, tem esse vídeo aqui, ó, que também, interessante pra você, e tal, interaja com ele. É, é, isso vai fazer com que ele seja um, um, inscrito recorrente no seu blog, que é isso, ele vai acompanhar, seus vídeos, vai sempre lhe visitar, vai sugerir, é, seu vídeo pra outros usuários, e, é, bem interessante que você não deixe de, de, comentar também nos seus vídeos, certo? E nos vídeos de outros, de outros canais, né, que, é, como eu disse, o YouTube é uma rede social, e se você não interage, você vai ficar escanteado, o YouTube vai esquecer você. Bom, aqui, vamos aqui, informações demográficas. Certo, meu, 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 meu canal, ele é votado para o público norte-americano e de língua inglesa, certo? É, por quê? Porque o público americano, ele, ele é mais, é mais solto, assim, em questão de, mais receptivo pra anúncios. Ele, ele é bem mais receptivo para anúncios do que o público brasileiro. O público brasileiro é muito ruim de clique, minha gente, muito ruim. Então, o público americano vê uma propaganda interessante, não precisa nem ser muito interessante, ele mete o dedo no botão e clica mesmo, viu? Então, é, vamos aqui, minha fonte principal de tráfego é Estados Unidos e Reino Unido. É, eu utilizo uma técnica para atrair justamente esses três países, esses três visualizações, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. E, também, às vezes eu tento Austrália também, certo? Mas o meu principal é esses três aqui. A Alemanha subiu aqui, não sei como, mas deu uns acessos legais. É, é, 90 mil de Estados Unidos, 23 Reino Unido, Alemanha 19, isso aqui é que tá, me, me surpreendeu, realmente. Bom, é, público feminino 77% e público masculino 22%. Essas informações aqui são muito interessantes, se você estiver trabalhando aí como um afiliado de produto, de infoproduto e tal, para você ter uma estratégia de venda, a quem direcionar seus vídeos, né, seu canal, se você já tiver uma lista de e-mails para realizar a venda, se você tem um blog, você vai, para quem você vai escrever, quem é o seu público principal, você vai escrever, certo? Você quer ter lucro, você, nesse caso aqui, você vai escrever artigos para o público feminino, certo? No caso aqui, o público masculino é pouco, você, eu diria que de 10 artigos você escrever, 8 para o feminino, 2 para o masculino. Essas informações são muito importantes, se você tiver aí uma, um, 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 uma, tiver divulgando um infoproduto, e sobre qualquer assunto que seja, você descobrindo aqui, seu público alvo vai, vai satisfazer bem as necessidades da sua campanha. em Facebook Ads ou na questão da pauta para os artigos do blog, certo? Locais de reprodução, páginas de exibição do YouTube e players incorporados a outros sites, bom, players incorporados a outros sites, no Facebook Ads, consiste em Facebook, isso aqui, meu gente, é compartilhamento e, e jogar lá no Facebook, certo? Eu vou abrir aqui uma nova aba, a gente vai dar uma olhada nisso. Ah, pronto? Certo? É... Blog.no E... Facebook Como eu disse, certo? Alguns outros sites aqui, ó, alguém enviou por e-mail Ahm... Yahoo. Busca... Que mais? Tem umas coisas aqui que eu nunca... pinterest fica assim porque eu não tenho conta nem do pinterest e outros outros sites que eu não conheço workout italia que o canal é voltado para exercício físico facebook blog1 blog no não conheço blog no facebook todo mundo conhece né depois vou procurar esse blog no blog é então pessoal pega o link joga no facebook o facebook incorpora automaticamente e você ganha um compartilhamento que é compartilhado mais algumas vezes né é e página de exibição do youtube para a exibição do youtube blog próprio tudo né vamos dar mais uma olhadinha aqui os dispositivos vocês vão ver uma coisa interessante aqui olha gente computador 180 tablet 54 certo 54 mil e celular 46 mil o que por que por que é pessoal o o pessoal como é um canal de exercício físico o pessoal vai fazer os exercícios coloca no no celular e no tablet para ir assistindo e fazendo os exercícios certo mas tablet né que é melhor para mais portátil e com a tela maior fica melhor de assistir então é alguns pontos que é interessante aí se caso você é o que você esteja criando o seu qual nicho você tá criando o seu canal né você também verificar esse tipo de coisa porque vai diferenciar a forma da que a descrição vai ser exibida no tablet e no celular e são mais resumidas né o texto o texto inicial da descrição é menor então você tem que acertar bem as palavras iniciais da sua descrição para encaixar bem se você tiver com um planejando realizar vendas ou melhorar o oi co do seu vídeo certo então é perceber bem as primeiras palavras do seu da sua descrição se o seu público utilizar muito esses dois dispositivos tablet e celular certo se tiver uma taxa muito alta ok bom esse canal com dois meses viu pessoal dois meses do dia menos dois meses dia 19 do 5 a 9 do 7 esse canal está com 3.644 inscritos certo é muito inscritos é muito inscritos em dois meses esse realmente superou todos os outros que eu tive mas por que porque eu fiz a utiliza essa essas técnicas de esse ou para o youtube e para o youtube a consideração para o youtube a consideração na classificação na classificação dos vídeos na busca quando o usuário faz a busca é a classificação ali primeiro segundo terceiro vídeo ele considera muito a quantidade de inscritos do canal então você tem que observar aí e incentivar a inscrição no seu canal de a qualquer custo certo nem que pra isso você tem que utilizar boxes e aqueles boxes grandes solicita peça tudo para conseguir mais inscritos quanto mais inscritos para você melhor certo inscritos e visualização é essencial para uma boa colocação no youtube ok inscritos e visualização é essencial para uma boa colocação no youtube ok inscritos curtidas também é muito importante é o gostei do youtube é importantíssimo também para sua colocação certo é é mil cento e oitenta e duas pessoas gostaram quarenta e dois não gostaram sempre vai ter um do contra isso aí não tem para ocorrer não certo é hoje 34 pessoas gostaram e vejam a escalada olha 5 11 e foi subindo subindo 37 teve um pico de 48 entendeu esses picos aqui geralmente são compartilhamentos meu amigo quando você vê a notificação zinho lá em cima do seu canal e tem compartilhou fulano compartilhou seu vídeo vídeo pode comemorar viu comemore porque é sucesso aquele compartilhamento vai lhe render uns mais de 100 visitas quanto mais compartilhado melhor também viu favoritos comentários 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 mais uma vez sempre comente certo sempre comente seus vídeos assim que postar você coloca um comentário assim que postar você coloca um comentário seu perguntando e tal se você for fazer como eu focar em público é estrangeiro americano ou de língua inglesa postar com língua na língua inglesa certo pelo amor de deus né tem nem o que dizer se utilizar o translator faz aí hoje em dia em inglês não é problema tem o translator aí para você utilizar ok voltando ao nosso slide neste material completamente em vídeo irei te apresentar as ferramentas que utilizo para alcançar estes resultados como escolher um nicho de mercado que realmente te apresente resultados no youtube técnicas técnicas de seo que irão turbinar os views em seus vídeos como criar e configurar o seu canal para atrair sua audiência de forma eficaz métodos que irão atrair inscritos para o seu canal de forma magnética muitos amigos me sugeriram que o valor para este curso seria mais ou menos de dois mil reais que seria um valor bem injusto para este material já que ele é capaz de lhe trazer cerca de cem reais ou mais por dia com o seu canal isto apenas com o Adsense então eu achei esse valor um tanto alto para o público alvo que eu quero para este curso porque o que eu desejo com este curso é ajudar você que pretende que precisa e que deseja obter uma renda online uma renda extra para poder ter sua liberdade financeira profissional de ter mais tempo com a família de ter mais um tempo de lazer e até mesmo deixar aquele emprego entediante mais chato que você pode estar agora então quem busca isto normalmente não tem estes dois mil reais ali no bolso para comprar um curso então eu decidi baixar ainda mais este valor para 297 reais quase 10% do que me foi sugerido e este será o valor que o curso ficará por algum tempo mas então eu decidi baixar ainda mais este valor para a primeira turma e este será o meu presente de felicitações por ingressar no curso YouTube Adsense então o valor que será para esta primeira turma será de 97 reais isso mesmo 97 reais não é sonho não é verdade apenas para esta primeira turma de 20 alunos se você se inscrever nesta primeira turma de 20 alunos poderá adquirir o curso por apenas 97 reais aqui abaixo você encontrará o valor do curso se não estiver mais por este valor e estiver por 297 infelizmente você perdeu esta oportunidade mas por 297 o curso continua muito abaixo do preço que deveria estar então também não é motivo para você perder esta oportunidade além disto você poderá parcelar este valor em várias vezes a primeira turma irá fazer parte de um grupo fechado no Facebook que será um grupo direcionado a administração de canais e SEO para YouTube eu considero este grupo como um verdadeiro mastermind sobre YouTube e lá nós iremos tratar de todos os assuntos para turbinar ainda mais os seus canais e será lá onde eu irei realizar o acompanhamento de todos os alunos bem de perto e lhes orientar para alcançar ainda mais rápido os melhores resultados então é uma oportunidade excepcional para você que está adquirindo o curso na primeira turma também poderá parcelar o valor em várias vezes além de todos estes benefícios você receberá uma garantia de 30 dias para este curso isso mesmo 30 dias de garantia se você simplesmente não gostar de todo este conteúdo ou achar que não é para você você tem uma garantia de 30 dias para pedir seu dinheiro de volta então veja bem é risco zero para você basta me enviar um e-mail solicitando o reembolso basta me enviar um e-mail e pronto lhe devolvo o dinheiro investido o Bcash é uma empresa multinacional e integrante da rede Buscapé irá monitorar toda a transação financeira e lhe dar toda a segurança necessária todos estes benefícios serão seus independente da turma que você irá fazer parte basta clicar no botão abaixo comprar agora então é isto basta clicar no botão abaixo comprar agora esta é uma oportunidade única então não perca tempo compre agora você não irá se arrepender e nos veremos no curso Youtube Adsense até lá bom tchau 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 Obrigado.